Ok Yes Um feliz anoche Recording in progress Feliz anoche para UNITUR em verdade, depois de seis semanas praticamente hoje nós estamos back para estudar junto é a Palavra de Deus. Nós estamos vendo aqui e agora nós vamos dizer que é um pedaço que nós temos passado então nós vamos ver o tema anteriormente nós vamos chegar ao próximo tema de outra semana também nós vamos estudar e marcar duas bestias de reparación de estresse com a etica de outro e com nós podemos saber precisamente o que é a marca sim ou não e estudar e estudar e nos reza e nos agradecer e nos agradecer para o Espírito Santo que nos guiamos e nos pedimos em nome de Jesus Amém Ok Tremendo então agora nós vamos agora 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 vamos agora 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 vamos vamos agora vamos vamos para que a gente para dizer Então, vamos lá. Vamos lá. Em teórico, por isso, para nós, para poder escutar. Vamos lá, vamos lá? Um, dois, um, dois. É? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mateus 4, versículo 9, versículo 9, versículo 9, e só. Ok, tremendo. A nossa Biblioteca diz que há um assunto de adoração, para que o inimigo aclame o reino do mundo e a glória de Deus. Então, o primitivo diz que você sabe que você não sabe o que você manda. Agora, eles se posicionam. Este é o quadro aqui. Mas a única forma é a posição. A coisa que o mundo te oferece. O que o mundo te oferece? O que você tem que fazer? O que Jesus te oferece? En cambio para ganhar? O que o inimigo te oferece? Riqueza no mundo. O que você tem que fazer? O que você tem que fazer? O que é a única coisa que eu tenho que fazer? Tira sua culpa bom e adorei. Correto. Tira sua culpa bom e adorei. O que é isso? Na teoria, eu vou ganhar tudo o que eu mostro. Ok, o Senhor Jesus, logicamente, conteste bíblicamente, e mostre que ele está para escribir. Gente, não serve outro Deus, mas adora o Senhor, o Deus. E o que mais? Serve ele só. E mais um teste, vamos colocar de forma aqui, que Jesus vai ter com ele, que o diabo vai vir com ele, e mais um teste, que não vai ganhar com ele, e mais com ele, até o fim do tempo. Que mesmo? Repara que Jesus nos repasse, de um ayuno. Que Jesus estava de ti, logicamente? Hámbar. Pois, de uma necessidade, que Jesus estava de ti, e dê um inimigo atrás, para ir ver ele na adoração de Deus, de uma adoração falsa. E tem a mesma coisa, que a nossa paraquê, que a gente se tornou de nós, que a nossa miratura é guerra, que coisa não é? Nós sabemos que o turismo está aqui, é um aumento de preços. Aumento de preços. Desempleio. Desempleio. Falta de cem. Falta de cem. Hámbar. Então, de verdade, Deus é Hámbar também, bem, do mundo, e nós também, escorrer o, se nós, que, a nossa vida, beneficiar de coisas do mundo, agora, e nós temos que escorrer, quem nos deve adorar. Alright? Ok. Lá que nós seguimos. Kiko, mais, e também, visão nós, assim que? Pois, Bebel, dá-nos de compreender, que é assunto, que vai ouvir de Kiko, a adoração. Diável, o que é para turcer, criar, adorar? E? E? Deus de outra banda, como único Creador, merecer turnos de adoração, e é que para a gente adorar. Pois, um conflito, agora, e de siglo não acaba, trabalhando, está tomando lugar, para que não nos compreender, que há uma guerra entre Cristo e Satanás. nada mais, nada menos, nós também, me, de guerra aqui, e nós, tengo, simplesmente, escorrer, quase dois partidos, não aqui, nós, o que é adorar. Ok. Revelación de dois, me tem que ir da bomba, nos que, ah, me doei proyectei, nos que acaba, ok. Se tu romano, que ele sei, Revelación de dois, e a versante, não? 7, 8, 9, e, e, a versante, e, estava, tem guerra, em cielo, Miguel, e, 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 ino, e, 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 gerenciam, um partido e o seguinte partido é o dragão e o angala dois, mas tem entre dois partidos uma guerra, de conta ela tinha guerra, para sombra fora de Denshelo e mesmo vega o inimigo de Kiko e que adoração, tem mesmo que ela pide rebatera, mesmo que ela pide Denshelo, ok? Bom, nós estamos bem bem aqui hoje para nos seguir, nós temos aqui na manhã para ver na pantalla, então Kiko e o Bíblos dizemos, um e dois nós temos que escolher para adorar, ok? Agora, o inimigo de todo mundo tinha sabido, e ainda que nós temos que compreender certas coisas, Deus tem que nos seguir de outra maneira. Agora, vamos lá, vamos lá, versículo 12, tem um romano que ele se... versículo 12, versículo 12, sim, vamos lá, vamos lá. Ok, desde outra palavra, o inimigo abo, Abini, finalmente Deus a saquefo de Denshelo, ela passa dentro do mundo, não? Creador e Deus, e saque-te onde, não? E finalmente ela tem acesso, não sei o que você compreende, acorde a história, Gênesis capítulo 3, ela tem história, ah, sorry, ela tem entrada dentro do mundo, agora com Eva, finalmente te come, dê na sua casa, sua casa também, te complace a mulher, dor quem quer perder, e finalmente, picada dentro do mundo, e diabo te toma ventaja. Ok, agora nós temos dois outros, então, nós temos dois outros, então, nós temos dois outros, quem nós temos? Miguel e sua angela, ok? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. deve ser, 2 Coríntios de 12, ok, 2 Coríntios de 14 e 15, ok, e isso é isso, e não está nada estranho, para a sombra satanás mais de disfraça-se mais como um angle de luz, o seu inimigo, quando tu rende, lógicamente, vai cair de sua trampa, então, verá, 2 Coríntios de 15 é uma forma de disfraça-se mais como um angle de luz, ok, um angle de luz, um angle bom, é parte disso, um bom gente, um bom ser, então, se você não está nada estranho, se o seu servidor, ok, também está disfraçando-se mais como servidor de justiça, então, se você não conseguiu, se você não conseguiu, se você não conseguiu, porque o inimigo tem seu angle bom, mas ele tem também muito bom, então, se você põe, é uma mãe, então, o mundo é bom dizer, mas é um marionete, Deus é diferente de a guarda guiar se é permitido dois inimigos. Ok, nós sabemos da história, da inteira Bíblia, nós temos que guiar para Deus. Pablo, Mateo, Ezequiel, Isaías, todos os servidores, Jeremias, Moisés, todos os servidores de Deus, Abram. Mas nós temos também Balaam que serve o inimigo, nós temos outro reino também, que vai atrás do inimigo, Salomão também não dá o momento, desvíadas pela Bimbeque, dânken a Deus. Deus te tem o primeiro reino também, a guarda o inimigo. Deus, diabo tem su tim, Jesus tem su tim. Então nós temos que guiar para quem nos pertence a ave. Ok. Então, é de Bíciori, é modus operandi de inimigo. Não sei, mirele? É de traga, é de usa sua gente, gente, de angela, tanto forma, para ganhar, finalmente, seu gosto, seu, é o qual que é que logra. Alright. Então, vamos ler isso. É de Bíciori, mais coisa que o Deus usa a gente para ir para o bom novo, para a salvação, assim, na também inimigo, agora, usa a gente para ir para o novo, falso, para ir para a gente, não é perdação, e não salvação. O diabo usa uma colabra, ok? Ele tem poder para controlar a bestia, mas Deus também usa a bestia. Agora, é burrico, aqui não, Deus, é barra de Moisés que não vira uma colabra, mas o inimigo também usa o mago, para fazer uma colabra que não tem algo parecido em uma colabra real, pois tem uma luta tenaz romana em um mundo aqui, ok? E não está nem meio de uma guerra espiritual aqui, que manda, se a querida, não, não se não escapa, tem um jeito que tem em um mundo de nós, ok? Tem um romano que ele se fez em um 6.12, fez em um 6.12, no livro, no livro, no livro, no livro, Feche em um 6.12, correto, para sobre a nossa luta, não está contra a carne e a sangue, mas contra o governante, contra o poder, contra a força mundial de escuridade aqui, contra a força espiritual de maldade do lugar celestial. Ok, pois, de nossa maneira, não é? não, Job, avisa de nossa maneira, um bici, de ter uma guerra cósmica aqui, de governante, poder, então, é isso, que tem uma guerra que está surpreendendo, nós como seres humanos, sua força. A única coisa, a única esperança que nós temos, é de quem? De Cristo Jesus, quem nos fortalece. Ok, agora, vamos ver um vídeo, escute um bom vídeo, que vamos ver aqui, e paga atenção, lago não escutele, cuentearmos atenção, é de vinho. do lugar, vamos ver como um vídeo, que o futuro não ocorre, o futuro não é apenas um evento. O futuro é construído por nós, por uma comunidade poderosa, como você, aqui, nesta rua. Vamos ver também, que o futuro não é um momento, de virar, o futuro é construído por nós, por uma comunidade poderosa, como você, aqui, aqui, Vamos ver um pouco Eu não sei ouvido de KONG Mas primeiro, share o som Vamos double-check Share o computador Ninguém ainda não está ouvindo? Ok, mas o que tem? Vou colocar aqui Ok, vamos voler por ver O futuro não está apenas acontecendo O futuro é construído por nós Por uma comunidade poderosa Como... Ok O futuro é construído por nós 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 Ok, vamos ver Ok, vamos ver Tremendo Então nós podemos escutar Nós podemos escutar o humano que ele avisa Dore quem é futuro está... Então Quem está formando futuro não avisa? Não tem forma e futuro Quem está... Não tem futuro de nós Não tem visão Não tem forma e futuro Estranho, não? Mas isso é uma realidade que nós estamos apresentando aqui. Ok. Então, agora não tem um problema. Então, Deus diz um filho de Daniel capítulo 2. Mostra o rei Nabucodonosor. Depois de inspirar a Daniel, agora com uma reza com o Sadrach, Mesach e Abednego. Deus mostra Daniel também o futuro. Como ele diz, mas não tem um ser humano mortal que não tem futuro. Não tem trabalho melhor para o futuro. Estranho, não? Mas isso é uma realidade que nós estamos vendo aqui. Ok. Agora, na nossa parte da pantalla, nós estamos vendo um fenômeno que é um fenômeno, que é um fenômeno que é um fenômeno que é um fenômeno que nós chamamos de AI para censurar qualquer speech na internet. Nós temos um fenômeno que é um fenômeno. Ok. E aí, vamos explicar de um pouco. E aí tem artificial intelligence. Ok? Então, inteligência artificial. É o mesmo que nós temos, por exemplo, a sua administração. Ok? O que é papel? O que é papel? O que é? E tudo isso? É um fenômeno, ou uma inteligência artificial. Isso é um célebro de alguém, mas de computador. Então, o que é assim, é também uma coisa que você pode publicar online, com nenhuma informação falsa, com nenhuma nenhuma hate speech, também mensagens que são controversiais, com nenhuma inteligência artificial aqui, com nenhuma delícia para o internet. E nós todos acordamos, por exemplo, nós temos também o assunto da pandemia, e você rende o papai algo contra, ou bem, com uma informação válida, mas não está segundo a World Health Organization aqui. E agora, ele não estava censurando. Não, não é? A minha mãe, se ele não parve, ele não é roma. Sim. Bem, o aqui é o bairro mais pior. Não sei quem não sabe o aqui, mas sim. Você sabe o bairro com pior, e também o bairro. Ok. Aqui na nossa mira, é a vista de Solution to Online Abuse. AI plus Human Intelligence. O que nós dizemos, é o WAF aqui, finalmente o bairro também, com o junto com o que nós temos gente envolvido também, parte de Inteligencia Artificial aqui, tem gente também te ajuda, controlador, que o sistema vira completamente perfeito, e o computador só está fazendo. Ok, aqui nós vamos seguir a mira. Aqui nós temos a near-perfect detection. Aqui nós temos a mira, Klaus Schwab e Bonan, 16 de ojo de 2022, que é o recién aqui. Aqui nós temos a ver. E também a World Economic Forum Pushers AI Censorship of Online Speech. Ok. Agora, vamos para a vista, porque nós não podemos subir certo o que é a pandemia, arriba no YouTube, todos os humanos, que você tem a parte de saúde, que você explica, quantos remédios naturais que você conhece, todos os vídeos não é no blog. Eu acho que esse aí, irmão, eu vou subir, com o blog, vídeo de coisas naturais que você conhece. Ok. A teoria que isso passa, é o visado, não tem a near-perfect detection. Que eu mandei um beque, é o visado, é o signo perfeito, com qualquer coisa, não tem real-time, não pode ir. Mas antes, agora eu vou subir um vídeo, arriba no YouTube, eu vou subir vídeo online, eu vou subir, eu vou comparar um rato, depois não tem o blog. Se tem coisa que eu digo, não tem que sair na casa. Mas eu acho que YouTube tem um outro sistema, que primeiro que o vídeo subiu, primeiro que eu não publique, eu vou chegar lá. E que eu não subi, eu não subi, eu vou dizer, 6 anos, 20 anos, eu vou subir um vídeo, eu vou subir um vídeo, eu tenho duas mamãs, com o Dr. Timothy, e eu vou perguntar, talvez algum de vocês vão ver, e eu vou explicar, que é um assunto de pandemia, que você tem, que é o prédio, que você tem. E algum dia, que você consegue ver, depois não tem de delito, não tem de bloco. É bem, mas o que você não subiu, não tem de bloco, não tem de bloco, não tem de bloco. a tour pero me the gis pone nam para humana mira quanto tá e informacionam econômica sali ding noticia camina nanta mania de visagina man ai will be used to detect extremism commande extremismo disinformation hate speech at the end of finalmente a canada visa ai program will be so supplement by off-platform human intelligence gathering okay our line po nisaki um i just malu will come be again see lami po nisinegi wa normal kia pasa de temporando de pandemia um min sasiru manang apagatinu um tatin opi romang abis okay download telegram download telegram download signal beso whatsapp de waru monitor ya toch okay al guru manga bisa well youtube de waru sensora eur ee laganos bai riba otro platteforma nang kaminet in free speech and urbe de team platteforma nangalante mani kare koni ya me sung en iw de lande dot reni um platteforma kaminet in free speech govane esbo porra sube ture vio jepandemia kuture konai nan notava de delitanan pera wo nan abirama sabi seranke me okei e mensaje de siguriva otro platteforma ku nota baldi nos mando antere kinanta asiru manang awaki e sistema manneto bisa na ina near to perfect e sistema wo tabbe waak por enbezina a blogbo ribu youtube and the way buscabo ribu tour otro platteforma online en min portako et in free speech of non and the way buscabo tina blogbo wakomene dus e sistema to opi avanza awaki okei lang sigivak e ora e anto kinan ora bo pundro bomes fui una claus schwapp a kinanan a bingo ideea aqui fei ken la bingo ne e la bingo ne e directamente fuori di roma pa sombra a kinanan kinana kwa douze mil de kore kwam desaita ki an e notici gita de masche anja passa tamina e papa tamersu yamada na e big tech company nang dus e company nandi technologie naki wane google youtube facebook twitter tour e ture senan pa restringi hate speech ku e tis en alak in tuss'n an alinsteken fake news anto ele bisa dinge nambu di dios mita piri tour e company nang grandi de technologie aki pa stop exploiting human weakness rewisa e hende nam funerabel kutur e senan pa no wak simplemente e profit e ganancia pa laga e speech nang aki eichalok nanda yamma fake news of hate of conspiracy of political manipulation pa paratour e cosan aki dus nostre mire foiyun e de bing toch anto akinaan se sige mire tour e azunte tapakiko pa finalmente am para eichalok in nante yama fundamentalista ok dus groepenang fundamentalista of groepenang van eichalok naanku sigunan ta kousa kiko divisyon all right awo mi preguntena rumananta fundamentalista eichalok nostameta kaivujje nostameta kaivujje gruupo ehi romana kere pabigumi nostameta kaivujje veik nostameta kaivujje veik nostameta mire vako me turkos ta bisto de nos karo onde nostameta bai eeno vako nostameta kaivujje di kompaso ora nostameta pa e sabat por ejemplo nostameta sabat nostameta kumpra nostameta bende ok of ora nostameta parriva certo principio nam eta bai kontra di nam an teori nanke men nostameta nostameta parriva niun principio nostameta gawon bai ke flow manera ee preg tambe antavisa no algungende no ke preg nostameta bai obliganan anto pa preg di un gruupo semper chiki kutaparapa baivel kutaparapa berdad solido anto essena anto waru yama fundamentalista ok ento nanke get rid di essena aki namint vai sigileza tur e saki ma splique kava hui din corto palavra kong nant buskavo te kaminda bata pa delete kualke post kua ponere ba internet kemen de otro palavero manan tabai yegun kaminda kua e video nanko nosa sube aki nusun pobe sube na mas nireba youtube facebook nion forma nusun pobe sube ari bientenet kiko te queda evangelismo caspa cas desaito lo que te bai queda gomane desawaki permiti guunos poru sesakinan mas kuunos por share video nanko tuurin de kuopo por pro me kuunandal e portasera ok dus nos miranda nos tempo ta kuri pa evangelismo eto si ki bi segi nang ok dus eto bi segi nang dis explains why the world economic forum needs to move beyond the major internet platforms the youtube facebook google et cetera it is in order to collect intelligence about people and ides everywhere else ma mire such an approach would allow them to know better what a person or id to censor on all platforms at once do you want to know what it is? no se mirele? ke mandi? ya romana mira quanto orting no por sconde nion pera nion camindo opi romana quare e video aki agami ponele troi baromano escuche bom un video copi di nosawak pelamos di espara kieto e nion to por nada nangai inca e sa aki den e video aki da un escuchele do you want to know what it is? ok the matrix is everywhere it is all around us even now in this very room you can see it when you look out your window or when you turn on your television you can feel it when you go to work when you go to church when you pay your taxes it is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth what truth? that you are a slave neo like everyone else you were born into bondage born into a prison that you cannot smell or taste or touch a prison for your mind ok nion te inan unfortunately no one can be told what the matrix is ok nion te inanan dimes et abiseyori pa tuma finalmente se kesali desperta for the illusion eto tuma epil o on a 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 nesse mundo de fantasia. Ok. Então, essa é uma película boa, mas tem certa verdade, não dentro. A sombra é a Matrix, essa é a Matrix 1, é a Matrix na qual nós vivemos dentro. Mas depois eu coloquei outro, porque esse outro pila estava mais doido da caída. Minha explica o sistema como é operar. Então, ele diz, tu rende, tu rende, que não está fora do sistema, da caída do sistema. De uma maneira forte, não vira nós inimigos. Então, esse é o assunto de Matrix aqui, do qual nós nos vemos também no nosso mundo. Mas vamos lá. Rapidamente, para nós compreender algum ponto agora. Então, você não esqueça que o inimigo e o seu não está usando rende para conseguir ver o que não pode conseguir no princípio. O que estava daqui? Vamos lá. Rapidamente. Um rende por... Já, sabe um minuto? Beleza completo. Então, o que está aqui? O que está aqui? O que está aqui? O que está aqui? O mundo tem sobrou para melhorar? E ele está segurar e Johnny Dere. Então, eu vou levar alinko como um señal de assim, o pacto e alianço que ele tem como 96, curiosamente. Também, ele não nos decide criar mais formas de governo, mais formas de comoост Bush nesse dia. E agora, ele就會 criando understood que esse inimigo estava Israel. Então, vai lá pra mim. Essa é a visa que tem um bokeh de testemunho para os ministros. Essa é a gente que se tornou de Babel para determinar essa visa para estabelecer um governo independente de Deus. Mira, então não é próprio governo. Ok, vamos lá. Vamos lá para a Isaias de Esquater. Quem podem ser? Verses de 2 e 3 e 5. Aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá para ser. sim dar vai novo Isaias es 4 de 2 sim O que é isso? tira mais retirar não não me sume mais alto foi altura não e não vieram no me assim como é a lo minha assim e mesmo sonho lo minha sin inês mescos foi altíssimo sin embargo logo a mutir a aqua audiência o que não é parte da mas retirar de aviso. Então, agora é, finalmente, o diabo que põe seu trono. Então, é curva assim, de sua maneira. Então, você sabe o que eu gosto? Eu estou vendo a minha pontaia, e é feito de censurar essas coisas, via internet, não sabe que o internet tem que mais usar. É verdade? Agora eu vou chegar com gente, agora eu vou falar que não põe seu trono. Não tem que ter água que não põe seu trono. Não é que eu não põe seu trono. Não é que eu não põe seu trono. Eu vou imaginar que você não vai ficar com gente, mas não põe seu trono para não subir o trono. Ok? E aí, eu vou dizer que é que eu não põe seu trono. não tinha sede em dia. Então, é assunto de censura. Sede. Não é que eu não põe seu trono. É bem ampla. Mas, o que você coloca no final das coisas? O que você não põe? Para nós compreender? Nós. E eu falo, Você vai ter uma voz e você vai estar feliz. O que você quer? O romano está contento com você não ter uma voz? Quando ninguém vê, então eu vou estar contento. Ok? Esse é o significado também. A minha crença. Eu não estou aqui e vou dizer a minha igreja adventista. Que mensagem nós vamos predicar? Se essa mensagem é três ângulos. Uma marca de bestia. Tudo isso eu vou considerar como hate speech. Mis-information. O sombra. Eu não posso dizer que o Papa não é bestia de revolucion. Eu coloquei o sistema global. Se você vai dizer que a gente não é bestia. É do primeiro bestia. Porque a marca de bestia não porta nenhum sonho de lá. A minha é a minha informação é que a gente está. Ok. Então, vamos ver rapidamente. Vamos ver como eu pronto. Vou que eu vou até a gente ver o Então essa marca de ABS não tem dinheiro, não tem que ser rico, nem pobre, tem uma classe só de bairro. Pense aí, você vem com alguma maneira, alguma maneira, coba, e você diz, you own nothing and you will be com happy. E aí? Revelação G3, G5, tem uma coisa que pode ser rapidamente aqui, revelação G3, G5, G6. Revelação G3, G5, e agora eu vou permitir hoje, para Dona Roséana, é imagem de a Béstia, é imagem de a Béstia por a Papia Tambor, e para fazer com todo o Slam, se não adorar, é imagem de a Béstia, que eu vou matar, e para fazer com a nature, pequeno e grande, pobre, rico e pobre, livre e escravo, uma marca da Béstia na mão direita ou na frente. Sim. E aí? Também é um sistema que é um sistema que parece bom de um começo, mas é um sistema cruel. Então, começando a fazer com os direitos, ok? Não sei se você está fazendo com a pandemia, na pandemia, não sei se você está com a pandemia, não sei se você está com os direitos de Papia, mas é um tipo de bebê ou tronco de charcoal, ou porusa, ou porusa, ou moringa, ou cebolla, ou qualquer coisa que seja para frenar o vírus tombado. O que você reconhece? Não sei se você está censurando o vídeo, não sei se você está com a minha liberdade de expressão. Ok? De um intervalo, se eu não tomei-me, permiti-me-me, depois não vai trá-mas, firma o retiro, e depois vai cá. Número 2. Então, o direito humano, agora eu vou pôr, vou dizer, vou dizer, é nome de proteção, vou dizer, é nome de nós cinco protegá-vos, supostamente. Ok? Então, vou dizer, vou dizer, esse sistema de clima change, também, vou dizer, mesmo, um, dois. Ok, agora eu não escuto. Estamos com a abandonar o sistema tradicional de dinheiro e de contas, e introduzir um novo. E o novo contas é o que chamamos de... ...como blockchain. É significa digital. É significa ter um... ...almosto perfecto record de cada transação que acontece no economia, que vai dar um maior claro sobre o que está acontecendo. E também, nosõe grandes dangersos em termos de balance de poder entre estates e cidadãos. Em meu opinião, vamos precisar de uma constituição digital de humanidade, se vamos ter digital dinheiro. mas também, esse novo dinheiro será sovrante na natureza. Muitas pessoas pensam que o dinheiro digital é cripto e privado, mas o que eu vejo são superpowers introducindo digital cripto. é SIM. No, eles vão te ouvir, não? Não, eles vão te ouvir. Não. Sim, eu vejo. Não não... Não, não foi você? O que foi? Como foi? Ok, bom, O que é que não é, finalmente, o Saki Então, o que é que vai vir a digital, nós temos que Luna Passa, com a placa, vai vir a digital e o Power End, não tem poder e não tem que controlar o Saki. Então, é mal notícia tanto que as transações estão monitoradas em real time e finalmente não tem que entender por exemplo, nós estamos aqui na Olanda, nós temos que ver a e aí, quando nós temos que ver o que nós temos que ver, finalmente, tem que ver, então nós vamos monitorar, porque é claro, mas nós vamos ter que ver os 30, os 30, nós vamos fazer apenas mas a gente, ou para o momento, é claro que nós vamos comprovar, o segundo processo é digital, o segundo processo para monetizar, e, finalmente, não tem que ter a liberdade mais. Então, dentro do rosto, não está a ordem de me avisar de seu rosto, onde é inimigo aqui. Ok, então não se esqueça, é o objetivo de inimigo, sua meta, para estabelecer sua marca. Ok? Então, se você estiver aqui, você vai vir aqui. Então, aqui você vê que nós, 8 predições para o mundo no 2030, nós predizemos que nós também chegamos na fase aqui, que não tem nada, não tem privacidade, e que a vida nunca foi melhor. Porque não tem que ter cuidado, não tem que ter cuidado, não tem que ter cuidado, não tem que ter cuidado. Como você vê? Então, aqui você pensa, meu auto. Mas você não tem que ter cuidado. Para o que você pensa, você pensa, meu auto. Ok? Um bom caso. Não tem nada, não tem nada. mas aqui na hora ok não sei se que mire aqui na hora de ver o screen aqui na hora de ver a também é farmar na hora de ver, nós estamos de acordo, é boor na aqui na na América turquinha na serra lámse bisa é land bona aqui na tinta-meenda na aça pisar na para destruir turna comenda na tinta-nã na tumasen, tinta-nã rechaza pero assim é que meneje inteira uma som de boate é capa de climate change. Vamos lá que é esse aqui ó. Vamos lá em bom botar o ver o screen. Vamos lá em aqui na nossa tinta-meira também jonge boeren strijde vórãn tinta-meira soms ie eke somber in. Vamos lá em aqui vídeo ó. E aí vamos lá em bom aqui na nossa tinta-meira com o boer nan Boze boer na zain gisteravond opnieuw na tinta-meira 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 E aí, vamos ver aqui no vídeo. Ok, então vamos ver o vídeo aqui no YouTube, tá? Porque a gente tem razão de comer aqui, a velga, botar com a barcaia, sende candela, então vamos ver o que é o pretexto de climate change que você reconhece. Mas tudo está indo finalmente na onda. A gente não precisa compreender que I don't own anything, I don't own a car, I don't own a house. Olha só que pouco dia é casa bonita, que eu acabo de comprar, nada mais, nada mais, nada mais, é cruel, mas você tem um mundo do qual não está vivendo dentro. A gente não vai mirar até dentro da cama, vocês vão ver o vídeo, por motivos de tempo, mas você vai mirar até dentro da cama, é assunto de que você ganha nada, e você vai ser feliz, também aparece dentro da cama. Então eu vou dizer, não é uma conspiração de teorias, todas as notícias, 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 o ministro, o presidente, todas as notícias. como é, não é? Nota, fake news, nota, teoria de conspiração. Não sei como vai avançar no dia. Ou você não sabe como vai avançar, se eu me quer mostrar, se você ouvir. Ou você ouvir bem, porque você me diz que eu vou avançar no dia. Ou você ouvir bem. Eu não sei como vai avançar no dia, mas o que sabemos é que terminará com muitos mais inempleados, e particularmente também pessoas na economia branca, que não são contados por, que perderam o trabalho. Então, nós vamos ver definitivamente um monte de angelo já agora, mas provavelmente aumentou até o fim do ano, porque esse risco vai estar com nós até que realmente temos encontrado um remédio. Então, nós temos que preparar para um mundo mais angelo. E como preparar, isso significa que precisa de atio, para criar um mundo mais angelo, para ver que todos os ativos... Vamos ver isso agora, vamos ver com o vídeo com a finalidade, que é o completo. Ok, então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. de World Economic Forum, você precisa preparar para o final do ano que o mundo perde o trabalho. Então você precisa que o mundo finalmente caia de mais desastres, mais pessoas viram rabia. Então, de outra palavra, mais suelga, mais desastres. Então, os romanos estão olhando onde não estão vendo aqui. E finalmente, para você ver quem está atrás do assunto. Aqui está parte com a igreja romana que está seguindo, atrás do plano aqui de Great Reset, o World Economic Forum. Mas finalmente, não está contrário. Então, aqui não há de visão do Vaticano oficial. E Davos diz que a igreja está implementando a agenda de World Economic Forum. Ok? Então, a parte com a igreja está implementando. mas realmente está não está contrário. Mas vamos ver em uma forma de World Economic Forum. Está implementando realmente o qual Roma está bem com ele. Então, eles estão não estão contrário. Mas já não estão vendo. Foi onde está bem. Não estão vendo? Tem uma ponta aqui. Ok? Great Reset. Planned Peral São Pope Initiative. Mas há uma diferença crucial. Ok? Isso é um caminho de Great Reset. É um mês. Nada mais e nada menos. Ok? Eu vou fazer uma ponta aqui. A próxima vez eu vou continuar. Agora eu vou dizer, que bom um tempo. A final. Agora nós vamos ver algum ponto. Mas eu não quero ser, mas não será. Porque eu vou fazer o tema. Eu quero ser, pois é que é um verso aqui. Agora eu vou ver. Agora aqui. Então nada. A próxima vez nós vamos seguir. Ok? O que o Bíblio diz no Proverbio 22.7? Ele diz que é rico e manda para quem? Para quem é pobre. Ele diz que é fiado e vira esclavo de um filho. Mas, se não há nada, se não há nada, se não há nada de vida. Então, quem é bem? Que pertence a esse problema, onde o lema foi para mim, que é papado ou resúbido, como papado, ele diz que é briga para o pobre. Você sabe o que ele diz? Ele diz que é pobre, que é clima, que é natureza, ok? O pobre não é apenas para eliminar a pobreza, para que o renda no mesmo nível. Mas, em teoria, para que o renda no mesmo nível, o mestre destruiu a economia. O romano compreendeu-se e não está bem chegando na marca de uma bestia. O romano, pouco a pouco, está mirando e não está bem chegando na direção. E Deus te permite com o tempo de reagir um pouco, para que o nosso Senhor possam trabalhar com o tempo aqui. Então, o único motivo é que Deus nos recebe e nos cláusula, para que Deus aguente o tempo. Não tem inimigo. Se você tem inimigo, é mais ou menos destruí-nos. Deus protege-nos para que nós possamos mais e mais, para que a Cristo. Então, vamos lá. Revolução 7, versículo 1, capítulo 3. Revolução 7, versículo 1, capítulo 3. Ok, nós temos. Vamos ver se você tem. Dois textos. Para que nós possamos cláusas. Vamos ver aqui. E será com o capítulo 2 Pedro, capítulo 3. Ok, nós temos? Ok. Vamos ver, versículo 1 de Revolução 7. Depois de Iasaki, vamos ver quatro angles para quatro esquinas na terra. Aguantando Kiko. E quatro vientos. Não sabe o que vientos deve representar Kiko? Lucha, guerra, desastres, problemas. Ok. Dois estávamos. E quatro vientos na terra. Para o viento não sopra a terra. Ni riva na mão. Ni riva nenhum palo. E me mirou outro angle de su e fora. Caminhando só da sala. E a palavra tinha o seio de Deus vivo. E ela grita na voz alta. E quatro angles. É o que ele deveria permitir. Para o seio daño na terra. E na ela mão. E dizendo. Não há seio daño na terra. Ni ela mão. Ni é palo. Até ouro que nos cava de seja. E servidão de nós, Deus. Não enfrenta. Dois. Para que Deus aguante esse problema não é de mundo aqui? É o momento final aqui, é a crise final aqui, Deus tem que ser e se unir para finalmente não passar a dor de dia, o éxito e finalmente ganhar a corona de vida. Ok, dois pelo três, oito, mas não liga de reparar, é um hecho aqui este manan, culpa senhor, um dia está me escozco mil anha, e mil anha me escozco um dia. Senhor, não te targo sua promessa maneira algum, tem essa aqui para tardança, mas é tempo para sentir para o bolso, e não quer para ninguém vai perder, mas para turbinar na arrepentimento. Então você aceita é a ração romana, e quando Deus está rec e assunto, dão a nossa chance de repente convertir, para guardar-se lá, e também dão a nossa chance para predicar evangelhos, agora bom, nós acabamos de estudar hoje, com esse censorship aqui também, turcamenda, no blog, turnos, sermões, bêbos, estudos, Então, nós acabamos de fazer um tempo curto, com nós por assim, e obra aqui para Cristo, por dentro. Nós acabamos de abrir o manan, é urgencia de evangelismo, urgencia, com nós temos tempo de vir a mais, nós amiremos, bíblicamente e também, tur de notícia. Então nós temos água, palavra, na nossa vida. Ok, tem perguntas, so far, vamos lá, vamos lá, vamos fazer uma cláusula, tem perguntas, observação, Riva e Estúdio aqui, a tarde noche. Pregunta É o suficiente para que não tenha perguntas ou como eu tenho que olhar? Ok, parece que é o suficiente para que não tenha perguntas ou como eu tenho que olhar? Ok, se nós temos perguntas, segundo o nosso grupo, algo pop-up de momento, a próxima razão, nós agora é por um biselo, então nós vamos nos tratar de acabar com esse tema. Bom, vamos rezar! Para nos cláusurar, tanto de amor, nosso agradecimento, tanto para a noite com nós para estudar um par de mais, e profecia, não é bíblico, com nós para a paz de hoje, é simplesmente o amor, Senhor. Mostrando o Cristo na profecia, que é o versículo 3 e o versículo da Bíblia na revelação 1, que é a revelação de Jesus Cristo. que é o Senhor que é o Senhor que é o Senhor e que é o futuro e mostrando que é o tempo está short, é o tempo para nós fazer a obra e nossa mira com bem que é obra que nós vamos encontrar, mas há o atentor e poder e através do Espírito Santo que nós vamos alcançar a alma em algum tempo mais difícil. Pero permiti-nos ter fé, permiti-nos querer de você, e permiti-nos, Senhor, que nos mantenha por vai mais de sua obra, assim o Senhor que nos porta parte de você não que você usa para terminar a sua obra, se não está na vida. Obrigado, Tata. Obrigado pelo privilégio de estudar a sua palavra nos pedindo em nome de Jesus. Amém. Dhe. 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 Uh-huh. Yes. Bom dia, meu irmão. Feliz noite 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 É coisa séria agora Recording stopped E aí